Música Repetitivo em julgamento no Superior Tribunal de Justiça discute subrogação da seguradora nas prerrogativas processuais do consumidor. A Corte Especial do STJ afetou três recursos especiais de relatoria da ministra Nancy Andrigue para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos. A controvérsia cadastrada na base de dados do STJ como tema 1.282 é definir se a seguradora subroga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no artigo 101, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro. Um dos recursos selecionados como repetitivo decorre de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por uma seguradora depois de pagar indenização a um segurado que teve equipamentos danificados por descarga elétrica. Condenada em segunda instância, a empresa distribuidora de energia recorreu ao STJ, alegando que a seguradora não poderia se beneficiar de direitos que o CDC assegura ao consumidor, como a inversão do ônus da prova e o ajuizamento da ação no foro de seu próprio domicílio. Em seu voto pela afetação, a ministra Nancy Andrigue ressaltou que o tema tem grande relevância para a atividade jurisdicional das turmas de direito público e de direito privado do STJ. Ela indicou uma série de acórdãos e de decisões monocráticas que não admitiram a transferência de direitos da seguradora em prerrogativas de natureza processual que são previstas para o consumidor em razão de sua vulnerabilidade. Com a afetação, a Corte Especial determinou a suspensão do processamento de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite nos tribunais de segundo grau ou no STJ, que versem sobre idêntica questão até o julgamento do tema.